McLaren Artura, olha a Spyder já, primeira unidade da Spyder que chegou no Brasil, olha que legal essa solução dos vidros, cometei né, em briefing sobre, 700 cavalos, acho que é 15 cavalos a mais né, que é a versão normal, mas recebe um upgrade também na Coupé, aquele carro que eu ajudei a configurar ainda não chegou, deve estar para chegar, tem um teto de vidro, recolhe né, não sei se esse aqui tem, eu acho que pode ser, tem a opção do fotocrômico né, legal, tive a oportunidade de dirigir a Artura né, bem bacana o carro velho, achei mais da hora de dirigir do que a 720 né, bonita configuração, tem aquelas ainda 750 azul e aquela triplice coroa ainda né, a gente estava olhando agora há pouco lá na Aston Martin que chegou os, eu vou colocar uma imagenzinha só, é, chegou os DB12 volante né, é que tinha muita gente na loja, não consegui fazer o vídeo do jeito que eu queria, então eu vou colocar como um insert aí para vocês, a gente viu dois, eu vou colocar fotos também né, DB12 né, volante, um é Minotaur Green, o outro é alumínio, ele é um fosco, é um alumínio ou alguma coisa, ele é uma cor kill né, ele é um alumínio opaco, é fosco né, com pigmentação, é lindo o carro né, e o outro é um verde velho, tem madeira no interior, é maravilhoso né, e agora eu estava tendo aqui a apresentação na Artura, tração traseira, agora são 700 cavalos, caras, não dá para comparar com a mesma categoria 296, que a 296 é mais cara e é muito mais forte né, também é difícil comparar com a Temerario também, que a Temerario também, olha, tem quase opcionais carbono né, a Temerario também é o carro mais forte né, Lamborghini Nova Nova, questão do carbono aqui, olha que legal essas entradas, isso aqui é novo, isso aqui é novo, a solução da traseira é diferente né, legal né, eu não cheguei a ver lá no Canadá, pedi o carbono embaixo, a parte do, eu mexi o configurador na Artura também, na época a gente estava configurando a Poupé aqui, ó, pedi o carbono aqui, o laranja, ele tem pigmentação, mas não tanto, eu nem fui atrás do nome da cor aqui, o volante está com aquela configuração mais McLaren GT, GT, GTS, elas devem estar para chegar na GTS também, tudo bom, sistema de somboros no Wilkins, olha a pigmentação aqui, vocês conseguem ver, se eu for descobrir o nome da cor e coloco na tela aí, mas é legal, é legal porque você pode pedir o fotocrômico, como eu falei né, eu colocaria esse opcional, com certeza, e é isso aí, vamos ver agora a McLaren bons tempos de Fórmula 1 né, muito bom para falar a verdade, que legal velho, bom, muito bom, faz bem para a marca também, estava precisando né, agora lembrar mais uma vez falando que é uma empresa do Bahrein agora, não é mais uma empresa inglesa, claro que a produção continua sendo na Inglaterra, mas quem é dono da empresa são árabes agora, pois é, faz bem para a marca, muito bom investimento, a Aston Martin também vindo pesado também né, legal, olha que legal o negócio do vidro, você pensa que é vazado, não é um vidro mesmo, legal né, naquele estilo 599, muito bem, parabéns pela primeira unidade, vamos esperar chegar, vou ver se eu faço um vídeo da Coupé, vou ajudar a configurar lá quando ela chegar, e continuando aqui fora, que legal, 488 pista, nossa ele trocou o logo aqui da frente, colocou carbono ó, diferente, amarelo, faixa preta e o detalhe prata no meio, pista não está mais em linha, essa na lateral eu tinha visto esse logo na lateral, pista não está mais em linha, a F8 não está mais em linha, a Superfast e a 880 GT saíram de linha já também, as Compizioni eu acho que estão produzindo as A ainda, as conversíveis né, e deve estar para entrar breve a Dodi de Cilindra em linha né, é concorrente do DB2, estava falando dele agora há pouco né, parte aqui de baixo em carbono, difusor carbono, muito bem, uma 458, olha que legal, eu adoro a 458, muita gente cuspiu na época, falou que o carro era feio, que a 430 é mais bonita, eu não acho não, eu sempre achei a 458 muito mais foda, olha roda no estilo da 16M né, maravilhoso, qual que vocês preferem, claro que a pista é outro nível de potência né, mas visualmente eu fico a 458, acho que são linha mais a menos, mas a pista é foda também né, muito bem, performante, a Viola Pacify que a gente já conhece, vários detalhes em carbono forjado, acho que foi posto depois né, algumas coisas, legal, o ar é dinâmica Lamborghini ativa, tem também, legal, o Cup Rift, e o 911 com uma pintura goofy, não sei se isso aqui é envelopado, olha, acho escrita, que legal, a própria lateral tem o, pois é o goofy aqui, aqui no contínuo, nova gente tá, o goofy, pintou a pinça também, ficou legal né, e tem escrita goofy aqui na frente, vou ver se eu consigo pegar, aqui dentro ele fez alguma coisa né, acho que não, normal mesmo, opa, acho que o volante ali em Alcântara, tem um detalhe laranja ali também, legal né, deixa eu ver ó, deixa eu ver se eu pego aqui na frente, ó, que louco né, legalzinho bem feito, tá bom, é isso aí então, se eu ver alguma coisa por aí, eu mostro pra vocês, valeu gente, até, que nem sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, で... viu engraçado essa scripture, é isso aí, é isso aí, você já está, você já está, eu sei, eu tenho 어, é isso aí, é isso aí, Obrigado.